Bom, 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 bom já não sei mais O que é pior você fez Pois a análida fiz para merecer Te dei carinho, amor Em droga também é gratidão Não sei porque pesantar Que é falta de compreensão Você vem dentro do outro Ocupado em ladrão Vou tentar ganhar seu coração Te ter carinho, amor E droga, ganhei gratidão Não sei por que mais acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Como padrinho, ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo erra Não sei por que mais Deus Sozinho eu fico apenas Não tenho nada que te enxergar Apenas não tenho nada Por isso é que eu vou me matar Eu vou me embora agora Me embora agora, amor Me embora com outro planeta Na velocidade não Vou pensar bem de um cobertar De um mundo solitário e frio Onde a morte de aqui é santa Talvez assim Para sempre eu me esqueça Te ter carinho, amor E droga, ganhei gratidão Não sei por que mais acho Que é falta de compreensão Você me tem como réu Como padrinho, ladrão Vou tentar ganhar seu coração Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo vai errar Não sei por que mais Deus Sozinho eu fico apenas Não tenho nada que te enxergar Não tenho nada que te enxergar Também não tenho nada que te enxergar Por isso é que eu vou me matar Eu vou me embora agora Eu vou me embora agora Vou me embora com outro planeta Na velocidade não Vou pensar bem de um cobertar Eu vou solitário frio Onde a morte me arrejei Talvez assim Para sempre Todo mundo erra Todo mundo vai errar Todo mundo vai errar Não sei por que mais eu fico Não tenho nada que te enxergar Não tenho nada que te enxergar Também não tenho nada que te enxergar Por isso é que eu vou me matar Não tenho nada que te enxergar Por isso é que eu vou me matar Não tenho nada que te enxergar Não tenho nada que te enxergar Não tenho nada que te enxergar